O verão ainda não começou, mas a preocupação com a dengue é real. Com as temperaturas mais altas, já nesse período do ano, o trabalho dos agentes de endemias precisa ser intensificado. Atualmente, Pato Branco conta com 40 agentes, que visitam residências e estabelecimentos comerciais, uma vez a cada dois meses. Em 2019, oito casos de dengue já foram registrados aqui em Pato Branco. Seis importados, em que as pessoas contraíram a doença em outros municípios, e dois casos autóctones, em que a doença foi contraída aqui em Pato Branco. A orientação é o uso de repelente, principalmente em viagens a municípios que já têm casos registrados de dengue. É importante as pessoas que estão saindo do município, que prestem atenção se o local onde elas estão indo não está tendo casos dessas doenças, utilizando-se aí do repelente. O repelente é muito importante para essas regiões, inclusive no retorno da viagem, utilizar o repelente no município, porque o mosquito nós temos em Pato Branco. É só uma questão aí do vírus estar circulando para aparecer novos casos. Permitir a vistoria dos agentes é muito importante. Eles sempre estão uniformizados para facilitar ao morador a identificação. Em visitas como essa, eles orientam não deixar recipientes com água parada. Mas alguns pontos precisam de cuidados específicos, como calhas, limpeza a cada seis meses. Piscinas também precisam de atenção especial nesse período. As piscinas, elas precisam de uma manutenção, com a utilização de uma esponja nas bordas da piscina para retirar os ovos. Da mesma forma, os bebedouros de animais. Então, é importante que as pessoas se utilizem do serviço do agente de saúde para utilizar ele como indicador aonde que o mosquito está depositando esses ovos. Então, é importante que as pessoas se utilizam do serviço do agente de saúde,